Mesopotâmia As civilizações mesopotâmicas Caldeus, o segundo império babilônico Os caldeus eram um povo de origem semíter que habitava a região sudoeste da Mesopotâmia, nas áreas mais baixas dos rios Tigre e Eufrates, região conhecida como Caldeia. Provenientes da Arábia Oriental, este povo se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia no século IX a.C. Com o fim do processo migratório, os caldeus deixaram de ser nômades, tornando-se sedentários. As características do povo caldeu, de maneira geral, não eram muito diferentes dos demais povos que habitavam a Mesopotâmia na Antiguidade. Tinham uma economia baseada na agricultura, na criação de animais e na atividade comercial. Assim como os assírios, os caldeus tinham um caráter violento e belicista. A sua organização social era dividida em classes, formada por uma monarquia despótica e teocrática. Ou seja, além do rei Caldeu ter o poder administrativo absoluto sobre seu reino, ele também exercia a função de chefe religioso. Havia ainda os nobres, os sacerdotes, os comerciantes, pequenos proprietários e escravos. Assim como visto em outros vídeos, os caldeus, como diversos povos misopotâmicos, também eram politeístas, cultuando inúmeros deuses ligados à natureza e aos animais. Outro ponto importante da cultura caldeia é o estudo da astrologia e a astronomia, bem como os estudos matemáticos. Outro ponto importante da cultura caldeia é o estudo da astrologia. Provavelmente a língua falada no Império Caldeu era a língua acádia, assim que eles se estabeleceram na cidade da Babilônia. Contudo, é provável que com o fim do Império Assírio, os caldeus tenham começado a falar o aramaico antigo, uma língua semítica pertencente à família linguística afroasiática, cujo seu nome é baseado no nome de Aram, uma antiga região do centro da Síria. O domínio caldeu sobre a região da Mesopotâmia aconteceu após a invasão à cidade de Nínive, com a ajuda dos Medos, dominada pelos belicistas assírios em 612 a.C. O monarca chamado Nabopolassar comandou a insurreição contra os temidos assírios. Assim, sob o controle político dos caldeus, a Babilônia voltou a ser a capital do Império Formado. Por isso, foi chamado de Segundo Império Babilônico, o mais curto dos períodos políticos da Mesopotâmia, pois durou de 612 a.C. até o ano de 539 a.C. Após o falecimento de Nabopolassar, seu filho e sucessor, Nabucodonosor, herdeiro do trono, invadiu territórios egípcios e assírios, além de expandir suas conquistas para a região de Jerusalém, Arábia e a Fenícia. Por 42 anos, Nabucodonosor reinou e deixou como legado o período mais áureo da Babilônia, com belas construções arquitetônicas, como os jardins suspensos e a Torre de Babel, ambas atribuídas ao período do seu governo. Por outro lado, Nabucodonosor agiu violentamente contra seus inimigos, como a realização da deportação em massa dos judeus de Jerusalém, capital do Reino de Israel, para a Mesopotâmia, povo que habitava o vale do Rio Jordão. Conduzindo-os como escravos para a Babilônia, episódio este que é narrado pela Bíblia Sagrada. Por fim, pouco mais de 20 anos depois da morte de Nabucodonosor, chega ao fim o período de independência política da Mesopotâmia, que foi invadida e conquistada pelos persas sobre a liderança de Ciro o Grande. Os persas eram originários do planalto iraniano e estavam em pleno processo de conquistas e expansão territorial. Tchau!